Aí, uma tier list do mês de fevereiro do Honor of Kings, a tier list é com os melhores heróis de cada classe, mostrando os piores, os melhores, pra você conseguir subir de elo rapidamente aqui no Honor of Kings. Então vem comigo, porque eu sou o Pedro do Canal Utilizando e bora lá pra mais um vídeo. Oi, meus queridos, essa tier list aqui foi feita por mim e pelo Acer, então dessa vez eu opinei bastante, a gente veio junto com o chat pensando pra uma tier list de mid elo. Pra galera que tá no GM até o bronze, do bronze até o GM, você que tá épico, mítico, lenda e tals, você tem que olhar um pouco mais pra cima e pensar num meta um pouco diferente, mais espelhado no competitivo. Eu vou comentar sobre esses metas e sobre algumas coisas pra elos altos e eu vou falar bastante. Então bote o vídeo em 2x, deixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Ó, estou com a tier list aqui aberta e eu vou falar bastante, ok? Tipo, eu vou falar bastante mesmo, então vamos ter calma e paciência aqui com o seu mano inútil, beleza? Lembrando que essa tier list foi feita por mim e pelo Westerverso. Vou deixar o link da live que a gente fez lá no canal do Wester aberto aqui. E lembrando que hoje tem live aqui no canal um pouco mais tarde pra gente trocar uma ideiazinha e jogar junto, beleza? Ó, vamos começar aqui pela top lane, que a gente tem Charlotte, Byron e Mayenne como os melhores e o Doom também, ok? Esses heróis aqui funcionam tanto em elos baixos, no meio da rank, ele tá no meio elo, aqueles elos que são mais intermediários, e em altos elos também, tá? Então você consegue pegar esses heróis aqui e jogar indeterminado, em qualquer lugar, você vai conseguir jogar com esses heróis aqui, beleza? Mas, tem algumas questões que eu tenho que pontuar, que são heróis que são bons, mas que eu acabei sendo batalha perdida aqui com a galera. Estilo Gwanyu, tá? Pra mim o Gwanyu, que tá aqui na tier B, junto com o Mank e o Dharma, pra mim o Gwanyu, ele é tipo assim, um dos melhores top lanes que a gente tem, tá? Ele é um herói muito completo, muito forte e muito interessante, só que ele sofre muito pela galera não conseguir jogar ele. Então você que tiver aí, no Lenda e elos que são mais altos, você sim tem que jogar com o Gwanyu, ele é um herói que tem muita mobilidade e eu curto muito. Se eu fosse fazer uma tier list somente eu, eu colocaria facilmente no Gwanyu, no A+, bem na tranquilidade, ok? Mas, essa é a única coisa que eu tenho que pontuar muito gravemente aqui, que é essa posição do Gwanyu, ok? Mas, seguindo aqui o natural da tier list, a gente tem Mulan no S, temos Alain, Atta, Lianpo, Kai, Lubu, como S- e o Alain amarelo, ok? Essa questão aqui do Alain amarelo, que tem muita discussão, é porque o Alain é um herói que ele tem três formas, né? Tem a forma base da level 4 e depois que ele vai pra level 4 ele tem as suas transformações. A forma vermelha, que atualmente tá aqui no A, ok? Que é essa forma vermelha, ela é uma forma de corpo a corpo. Ele é um herói mais pra expletar, mais velocidade de movimento, velocidade de ataque e briga de corpo a corpo, pegar pick-off, levar torres. Já a forma amarela é o mais de confronto pra TF, ele consegue ser um pouco mais agressivo pelo fato de ele conseguir ser um pouco mais eficaz com heróis fortes, porque ele vai ficar somente batendo de longe, tacando suas rajadas de dano, ele também consegue ficar invulnerável, isso é muito bom, tá? Ele fica imune a efeitos de controle por causa da sua primeira habilidade e dá bastante dano. Então, por isso que a forma amarela dele tá no S e a forma vermelha tá no B, tá? A no A, na verdade, aproveitando que a gente tá falando no A, a gente tem aqui Yu Han, começando por aqui, ok, chat. Yu Han, o Messi Sombrio, Sunse, Kau Kau, Musashi na top lane, Tai na top lane, Arthur, Fuse e o lixinho vermelho. Lembrando, a gente pegou os heróis que estão no jogo na classe. Então, na classe do top, a gente tem o Tai como top. Então, a gente teve que colocar esses heróis e algumas outras coisas que são feitas, como... Vamos pegar aqui um herói que é feito no top, que normalmente não está, tipo a Joachim. A Joachim é uma ótima no top, velho. Ela facilmente ficaria ali no A mais no top, facilmente. E dependendo do player, ficaria até mais do que isso, tá? Então, a Joachim é um caso muito grande, que é usado na top e não tá, é um off meta, né? Temos também o Ren no top, que tá sendo muito utilizado no top. O nosso querido Ren no Zão, mas a gente não coloquei na tier list, porque não tá descrito no jogo que ele é um herói pra essa lane. Mas isso aqui é só de alguns casos que a gente tá falando, beleza? Aqui no Bench tem Mank, o Dharma e o Guan Yu. O Guan Yu já comecei com você sobre, então não tem muito mais o que falar. E aqui são os piores da lane, temos o Yang Jiang, que é um dos heróis que necessitam demais de um buff, um ajuste ou algo assim. E o Baleia, né? Que é o nosso querido Zhuangzi, que ele também não escala muito bem no top. Por mais que pode ser um pick pra uma equipe que tem muito controle contra, e você faça essa equipe com Zhuangzi no top, pra você conseguir ter um pouco de sustain, ter a passiva de limpeza, usar um ADC na selva, um mago na selva, pra ter um pouco mais de vida. Mas aí é uma construção de equipes pra elas mais altas, que podem funcionar. Elas intermediárias não vai funcionar tanto, tá? Temos aqui também a selva, ok? A selva começa de cima pra baixo dessa vez. Temos também, mais uma vez, Yang Jiang e Agudo, tá? Agudo, por mais que ele não era equipado, muito rápido, ele não consegue distribuir esse farm, não tem muito o que discutir. Aqui embaixo também, no B, a gente tem Jiang Wei, Dharma e Simai. O Simai, pra mim, velho, serviria pra ser um B+, tá? Pô, acho que um B é muito injusto com ele. E se a gente for até um pouco mais bondoso, eu acho que ele poderia subir até pra A, o nosso querido Simas, tá? Poderia até subir um pouco pra A, mas na tier list aqui, ele acabou ficando nobe. Já aqui no A, a gente tem. Pra mim, não tem nenhuma discussão, ok? Pra mim aqui, é a true da true. É, Kau Kau Ukyu Menki Ingma Yenhan Shin Veng, como um A+, ok, ok. É um era bem explosivo, bem forte, forma rápido, faz o objetivo rápido, ok. Só que ele fica um pouco vulnerável pela passiva, é, por a questão que estamos tendo times com mais tanques. Por mais que ele é o herói que vai dar muito dano, ele vai dar um dano absurdo. Mas enfim, né. É, temos também o Libai, a Atena e esse aqui foi voto meu, tá? Eu entrei numa discussão com o chat em relação da Atena, eles queriam colocar a Atena aqui no F. Eu falei, pô, é absurdo. A Atena é uma boa heroína, outra heroína que serve muito bem na mão de bons players. Eu entendo que ela não é meta como os mains dela falam, que pra mim os mains botam ela no SS, não é tão assim. Mas também ela não é tão horrível como a galera fala, tá? Bem jogada, bem aplicada. É, sim, um bom pick. Então a gente tem que entender que a Atena funciona e ela na mão de bons players funciona. O Cyrus, antes do ajuste que ele vai receber, provavelmente vai receber dia 20, um rework, ele entra aqui no ar, mas depois ele vai entrar pro meta, tá? Pode se preparar, quem é mains Cyrus já vai preparando que ele vai entrar no meta, pode me escutar, o nosso querido protetualado e tals. Fique esperto, você que joga de Cyrus, você que não joga, você joga na selva, é um bom horário pra você treinar, um bom horário pra você replicar. Outro que é bom pra você treinar também vai ser o Dharma, que vai receber um grande rework aí, tá? Que vai chegar, é bons heróis aqui pra você treinar e praticar, porque eles vão entrar no meta e você vai pegar muita gente surpresa. Vai treinando com esses heróis na clássica, vai pegando a rotação, que você vai conseguir jogar bem com eles e pegar muita estrela a partir do dia 20, beleza? Mas ok, ó, seguindo aqui, vamos ter Arthur, Lichinho Vermelho, mas o Lichinho em si, como o A- e o Ram e Charlotte. Já aqui no S, pra mim também foi uma das grandes discussões minhas, Luna. A galera queria colocar a Luna no ar, e pra mim a Luna é uma ótima heroína, ainda mais em elo alto, ela funciona muito mais. E a gente não deve, diferente daquelas listas de melhores heróis do mês, que é baseada em U-Hate, aqui é baseada no potencial do herói. E a Luna, por mais que a gente não vê grandes players de Luna jogando cola nossa ranqueada, porque a gente tá em elo baixo, ela em elo alto, e até se cair com um bom player, vai sim ser uma boa selva. Então ela tenta aqui no S, ela é uma heroína muito boa, que vale a pena você conseguir, se você for bom, jogar com ela, tá? Temos também a Butterfly, por mais que sofreu um nerf, continua ainda dentro ali do Hau de bons selvas, né? Musashi, Kong Ming, Sunse, Príncipe de Lanling, Zilong, ambos como S-, Pei, que também foi um voto meu. Tá, a galera tava falando que eu tava puxando o saco dos lendas, mas ele é um bom selva sim, tá? Temos o Kong e Ata, ok? Bora que bora! E aqui o Supra Sumo, a gente tem Kai, Nakururu e Milady, ok? A Nakururu falaram que era ótimo contra Selva Tank, então a gente colocou aqui. E o melhor dos melhores, a gente tem o nosso querido Lan, principalmente o Lan Tank, que é o rei da selva, atualmente ainda mais nos nossos elos intermediários, é pick ou ban. Tá no lado azul, deixa ele passar pra ver se o lado vermelho vai banir. Se o lado vermelho não banir, é first pick. Segue a cal, pega Lan, treina com Lan, que ele tá muito forte, beleza? Vamos lá adiantar aqui que a gente tá enrolando demais. Bora que bora! Aqui no app a gente tem o Simai. Ah, e antes, rapidinho, a gente não colocou o Doom aqui, porque o Doom funciona Selva, ok? Nosso querido Doom. Só que o jogo fez o favor de não colocar o Doom como Selva no game, então a gente não consegue colocar ele como Selva no jogo, na Tearlist. Mas se ele for... Ah, qual que você colocaria o Doom? Pra mim ele seria um S- justo, ok? Um S ou um S- justo ali. Já aqui no mid a gente tem o Simai, não vou nem comentar muito, né? No F. Temos também no B o Mozi e a Milady. O Mozi funciona mais como Sup, né? A Milady tá muito fraquinha. Já no A a gente tem no A, como o A+, Bianque, Kongming e A+, Zhangliang. Temos Xiaoqiao, Angela Daji e o Gao. O Gao, por mais que ganha um dashzinho, ele é mais um dash pra se reposicionar, pra fugir de certas coisas. Não mudou muito, sim, ele não meta, tá bom? No S a gente tem o Renu, no S-, Xiaoqian, Shangguan, Gélida, Zen, quer dizer Zen, não é? A Gélida Zen e a Mai Shiranui, beleza? Já no SS, que são os melhores heróis dessa lista, a gente tem Zouyu, Ganmo e a melhor da classe é a nossa querida princesa Gélida. Porque ela é fácil, forte e tranquila de se jogar, muito boa pra teamfight, beleza? Seguindo aqui, nos ADCs a gente não resolveu colocar nenhum ADC no F, nenhum no B, porque a gente tem poucos ADCs e todos tem um potencial, tá? Eu fui até meio pressionado por causa disso aqui. Eu que pedi pra colocar o Rui aqui no A. Por mim, ele não é um herói tão péssimo assim. Ele peca na rotação, ele é um herói muito de elo baixo, mas é um herói tranquilo. Eu não acho ele tão péssimo assim. Eu acho que os players que jogam com ele fazem ele ser péssimo e por isso que tem muita gente que tem preconceito com ele e não tem esse preconceito tremendo com ele. É logicamente que ele não é o melhor herói, por isso que ele tá no A. Do mesmo jeito, serve pra Eren, pra Luban e pro Baili. O Fang tá acima desses, por isso que ele recebeu A+, tá quase pulando aqui pro S, tá? Já no S, a gente tem, com sorte, Dihendier e Alessio como o S+, estão quase pulando pra SS, mas o SS não tem como, né? Na ordem pra mim dos melhores, Marco Polo, Lady Sam e a Gongsuli aqui pra mim é a melhor dentre os dois. Mas como ela é mais difícil de jogar do que o Marco Polo e a Lady Sam, acaba que ela fica um pouco mais pra trás pelo gosto do público. Mas um bom player de Gongsuli vai ser melhor do que um bom player de Lady Sam, na minha opinião, beleza? Seguindo aqui no F, a gente colocou o Kui. Isso aqui pra mim é um grande exagero, mas eu deixei isso aqui acontecer, porque quem joga de Kui merece isso aqui mesmo. O Kui tá aqui no F, no B não temos nenhum. Já aqui no A, a gente tem o Mozi, quase subindo pro S, tá muito bom, muito forte, muito controle insuportável. Temos aqui a Wendy, o Liu Shen, o pequeno Shen. Temos também Yaria, o Zhuangzi e o Mestre Sombrio, o Tao Shangyu. Já no S, a gente tem Ming, Liangpo, Doom, Daquiao e o Sumbi. E no SS, temos Fera Selvagem, Tai, Zhang Liang e Adolia, tá bom? Essa foi a lista. Discordou? Mudaria alguma coisa? Tal, comente aqui. E lembrando, eu jogo com o herói B e carrego. Mano, parabéns, você é um bom player e eu ia conseguir jogar com outros heróis. Não fique chateado se o seu herói tá B e você tá em elo bom. Isso mostra que você é um bom player e a Tier Lich é formada por a dificuldade, tá? Então tem fácil, médio, difícil e hard, tá? E os heróis que estão em cada classe, em cada casta da Tier Lich correspondem a o quanto de esforço. Exemplo, vamos pegar aqui. Temos a Gélida, beleza? A Gélida aqui no mid. Vamos comparar com um... Acho que esse aqui é um mago, um exemplo ruim, tá? O mago é um exemplo ruim. Vamos pegar aqui no mid, tá? Um lan, que é um herói tranquilo de jogar e tals. Um cara que tá de lan e um cara que vai tá na selva de Jan Wei, pô, pode ser um player básico de lan. Só que o player de Jan Wei vai ter que se esforçar muito mais pra carregar uma partida do que um player que estiver de lan, tá? O mesmo serve aqui pra Nakururu com o Simai e tals. Então, esses heróis que são assim, eles consequentemente vão ser mais alto na Tier. Não que você não consiga carregar uma partida de Jan Wei, só que você vai ter que ser muito, mas muito bom, tá? Só que um cara que é básico vai conseguir desempenhar melhor com a Nakururu do que você que é pró de Jan Wei, beleza? Então, é basicamente isso. E é também estatísticas, né? Quem dá mais dano, tanca mais e tals. Quem faz mais funções dentro de uma ranqueada dentro da Tier Lich do meta atual. Lembrando que isso aqui não é uma cartilha. Essa é uma indicação. Fez eu e o Wester junto com o chat. Teve enquete com o chat. Discussão com o chat. Se você quer participar da próxima formação de Tier Lich, que provavelmente vai ser depois do dia 20, que a gente vai ter que fazer. Eu vou falar com isso pra gente fazer. Olha nas nossas lives que acontecem no meu canal, no meu canal do Wester. E é isso aí. Deixe a like se você não deixou. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. Muito obrigado por ter visto aqui. Eu não falo e eu fui. Tchau.